O deputado Rocha, três minutos. O senhor presidente queria que registrasse no painel os cinco minutos que foram dados ao orador anterior. Não, eu vou te dar mais dois minutos e aí eu vou encerrar. Eu vou te dar os cinco minutos, tá? O senhor presidente, só para o orador anterior, falou sete minutos. O deputado Rocha, tem outras pessoas para falar, tá? Eu vou te dar os três minutos, eu vou te dar os cinco minutos que eu combinei com você, tá? Tá, senhoras e senhores deputados, se tem uma coisa que marca a minha curta carreira política, é retidão. É o fato de não ter dois pesos e duas medidas. Como muitos que vêm a essa tribuna e dizem e propalam e falam que a Lava Jato só serve quando atinge os adversários. Que as delações só servem quando atingem os adversários. Que as gravações, clandestinas ou não, só servem quando atingem os seus adversários. E eu quero dizer, senhor presidente, que o povo brasileiro não merece o que está acontecendo com o nosso país ao longo dos últimos treze anos. O povo brasileiro que paga as contas não merece ser espoliado, como vem sendo feito pela classe política. E aí, senhor presidente, os fatos que me trazem essa tribuna é justamente pelo caráter de retidão que tenho. De não fugir do bom debate. As denúncias que foram feitas ontem contra o presidente da república, contra o presidente do meu partido, são graves. Graves. Denúncias como o vazamento de informações privilegiadas. Denúncias, por exemplo, que saiu no site da UOL, que a empresa JBS aproveitou o momento também para comprar dólares de uma delação. E aí, senhor presidente, pelo fato de ter dito que não tenho dois pesos e duas medidas, eu quero deixar aqui o registro. E juntamente com outros sete colegas de partido do PSDB, assinamos o pedido de impeachment contra o presidente Temer. Acho que o povo brasileiro merece explicações. Acho que o povo brasileiro merece saber o que de fato aconteceu. E não dá, senhor presidente, para ouvir aqui. E eu tive o cuidado de ontem acompanhar diversos pronunciamentos de parlamentares do PT, do PCdoB e de outros partidos satélites. E aí, senhor presidente, eu tive o cuidado de ir ao Google. E colocar o nome do deputado e do lado a palavra corrupção e mandar pesquisar. E, para minha surpresa, senhor presidente, a grande maioria deles, no resultado da busca, deputado Mauro Pereira, nós tínhamos uma verdadeira ficha corrida. Ficha corrida. O fato é que a operação Lava Jato, seja ela contra adversários ou aliados, ela é muito importante para o nosso país. Ela é muito importante porque a gente está passando uma página, uma página suja, uma página negra, uma página que noticia o saque do BNDES, o saque da Petrobras, o saque dos fundos de pensão. E quem vai pagar essa conta somos nós, brasileiros. Senhor presidente, e tenha uma tranquilidade para cobrar do presidente Temer porque votei a favor do impeachment. Não votei no Temer como a maioria que hoje fala contra o atual presidente. Votei a favor do impeachment porque entendia que aquela quadrilha, formação do Ministério Público Federal, foi o Ministério Público Federal que falou isso. E eu estou me apropriando do termo que foi usado pelo procurador, por um dos procuradores. Aquela quadrilha que saqueou o Brasil tinha que sair. E sinceramente, senhor presidente, mesmo sabendo que o PMDB, e aí que me perdoem aqueles que discordavam do governo Temer, tinha boa parte de suas bases caminhando juntos com o PT, como irmãos siameses. Mas, senhor presidente, eu quero concluir e dizer que a Lava Jato está fazendo e cumprindo um papel importante, mas o papel decisivo na mudança do Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, está na mão do eleitor. Que não deve, na próxima eleição, e aí eu quero, senhor presidente, já pedir um minuto para concluir, dizer para a vossa excelência que estou entrando com a PEC pedindo eleições gerais, mas não só para o executivo, mas não só para o executivo, porque essa casa hoje está sem credibilidade. Não só para o executivo, mas eleições gerais, eleições gerais, para que o povo brasileiro possa ter reformas de um congresso que tenha credibilidade. E aí, senhor presidente, eu quero concluir e dizer que, e reafirmar, a mudança vai estar, sem dúvida alguma, no principal ator da democracia, que é o eleitor, que é o povo. E eu espero, sinceramente, que não retorne a esta casa, que não retorne ao executivo, que não retorne à vida pública, aqueles que se envolveram em corrupção, que envergonharam os seus eleitores, que envergonharam o povo brasileiro. Então, senhor presidente, eu quero aqui lhe agradecer já a paciência e dizer que estamos, a partir de segunda-feira, colhendo as assinaturas para uma PEC pedindo eleições gerais, para que o povo brasileiro possa decidir, de forma soberana, quem vai conduzir o futuro desse país. Obrigado, senhor presidente. Deputado Pepe Vargas.